Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus amores, acabei de acordar. Eu não vou falar que eu tô muito bem, porque eu tô com um pouquinho de falta de ar, já logo cedo. Meus amores, eu acabei de acordar e já vou dar uma ajeitada aqui nessa cama, né? Já vou logo arrumar isso aqui. E vou tá fazendo um vídeo aí, né? Pra ter um conteúdo pra tá soltando isso, o YouTube passar, né? Meu vídeo. E espero que ele passe. Você que acabou de chegar no canal, se inscreva se não for inscrito, compartilhe meus vídeos e bora comigo. Vou ajeitar essa cama agora. Essa cobertinha eu vou dobrar, né gente? Esse aqui, porque eu só cubro com ela e não é só o por baixo. Mas eu vou dobrar ela. Essa aqui eu não vou tirar pra lavar. Essa aqui eu vou tirar pra lavar. Essa aqui é as minhas pedras, gente, que eu dou um coelho embaixo do tranviceiro, ó. Pra dar boa energia, né? Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Aí, pessoal, eu vou tirar essa roupa de cama e eu vou colocar a outra que é cor de rosa também. Aí, pessoal, vou tirar esse que é cor de rosa, ó. Esse aqui que é cor de rosa e vou acabar colocando esse aqui que é cor de rosa. Eu vou fazer esse vídeo e vou tá soltando, tá gente? Vou subir ele aí. Seu YouTube vai passar a aceitar, porque tá difícil. Não sei o que vai acontecer. E eu vou tá soltando. Esse lençol, esse jogo de cama aqui, eu ganhei da minha filha. Ó, mas não é possível. Ó, mas não é possível. Aí, eu vou acabar ali com um pouquinho. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. pessoal esse lençol ele só é o de elástico sabe só vem com três só esse jogo só vem com três peças só e ele não veio de virou só vem lençol assim pra vocês está vendo tá gente dá uma pausa assim que pessoal ele não vem virou tá aí ele só veio o lençol de elástico e eu vou só colocar essa coxa aqui só na ponta aqui não vou abrir ela não sabe gente só para fazer só e E aí E aí bom então pessoal assim ficou minha cama né ó Ah então pessoal assim ficou minha cama espero que o YouTube passa aí o meu vídeo né porque ai tô muito cansada com muita falta de ar se o YouTube passar meu vídeo eu vou tá soltando tchau tchau pessoal beijo fui não pulos comercial ver o vídeo até o final para me ajudar a completar os dólar e gente tchau tchau